Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz! Modo Invasões, temporada 4, tá rufando aqui meus amigos, nós já terminamos todas as mesas 100%, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó Laboratório de Shenk 100%, Muralha 100%, Festival de Sundô 100% também, Colônia Tarkat 100%, Tempo do Fogo 100%, Floresta Viva 100% Se esse negócio aqui não tiver me trollado, né, na questão da porcentagem e tudo, tá certinho e em breve, o pessoal tem perguntado aqui nos vídeos do canal também Teremos aí o nosso vídeo com todas as pistas do Invasão aqui pra vocês, tem muita coisa dessa vez, eu acho que eles até exageraram na quantidade de pistas que eles colocaram em algumas dessas mesas aqui e tal Mas fiquem tranquilos que a gente vai trazer tudo tintim por tintim pra vocês, incluindo onde vocês devem encontrar cada uma das chaves pra poder enfrentar os chefes de cada uma dessas mesas também Beleza, pessoal? Então, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título e na thumb, nós vamos enfrentar aqui, eu vou mostrar pra vocês como derrotar a chefe Milena dessa temporada aqui De uma maneira bem simples, bem rápida e bem fácil, mas já adianto logo, tá, pessoal? Eu achei ela bem mais tranquila do que o chefe sub-zero da temporada criomante, a da temporada passada no caso Porque a primeira vez que eu enfrentei ela aqui, eu enfrentei ela na raça, tá, sem usar muitos recursos de talismã e tal, sem uso de relíquia, essas coisas E eu consegui vencer somente utilizando o meu pacificador, que já tá bem forte aqui Mas eu vou mostrar pra vocês um talismã que vocês podem utilizar, lendário, que vai ser muito bom aí pra vocês vencerem ela bem rapidinho, tá? Então, vamos lá! Deixa eu mostrar aqui pra vocês, de uma vez, antes de eu colocar o vídeo, né, de eu enfrentando a Milena pra vocês conferirem aí, ó Seguinte, pessoal, estamos aqui com o meu pacificador já totalmente upado, já tá bem forte o personagem e tal, tô curtindo jogar com ele, inclusive E aí, ó, esse aqui é o talismã que vocês devem pegar, tá? Dispositivo do juízo final É um talismã com duas cargas aqui, que emite um raio que causa 5.600% de dano, como vocês podem ver Nós temos outros aqui, tá, pessoal, que eu vou trazer num vídeo separado, que são os melhores talismãs dessa temporada que eu achei, tá? Que eu mais utilizei Nós temos o famigerado quebra-vento aqui de volta, que é o talismã do peidinho e tal Dá pra poder usar ele contra a Milena também, mas eu achei esse daqui mais eficiente Até porque tem um pulo do gato nesse talismã aqui, que eu vou explicar pra vocês em outro vídeo Que eu achei zoado eles terem modificado, tá? Mas, vamos lá! Focando aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês onde vocês pegam esse talismã aqui do juízo final Que é justamente nessa mesa final aqui também, onde fica a Milena No último andar do laboratório do Shang Porque aqui, ó, a Milena, pessoal, tá nesse portão aqui, ó Vocês entrando aqui, já damos de cara com a Milena, que é a chefe final e tudo E aí, ó, quando vocês chegarem nesse andar Aqui, ó, deixa eu ver se a escada tá pra cá rapidinho É, a escada tá pra cá, beleza Então, ó, vocês chegando nesse último andar Vocês ainda não vão ter a chave final pra poder abrir o portão ali da Milena Então, vocês vão vir aqui pra frente, passar por essa ponte Chegar nessa fase aqui Vocês vão quebrar aqui pra esse lado E aí, vocês vão se deparar com essa fase aqui pra poder enfrentar esse sub-boss Reptile É aqui que vocês vão encontrar a chave pra poder abrir o portão da Milena, tá? Mas fiquem tranquilos, que eu vou fazer um vídeo, como eu disse lá no início Mostrando onde estão todas as chaves de todas as mesas aí pra vocês Pra ficar mais fácil pra vocês Porque algumas são bem chatinhas de achar mesmo E aí, vocês vencendo esse Reptile aqui Vocês vão vir pra esse canto e vão encontrar esse baú Como vocês estão vendo aí agora na tela pra vocês Eu tô colocando a inserção de quando eu abrir esse baú pela primeira vez Assim que vocês abrirem ele, vocês vão encontrar esse talismã aqui que eu tô falando com vocês Pra usarem contra a nossa querida Milena lá na luta final, beleza? Então, com esse talismã em mãos e já devidamente equipado aqui, ó Belezinha, né? Talismã dispositivo do juízo final Vocês já podem ir lá e enfrentar a nossa querida Milena E agora eu vou fazer um corte aqui E deixar rolar a introdução da luta dela lá Que o Liu Kang faz a narração e tudo A nossa luta contra a Milena, pra vocês verem o que eu fiz Inclusive utilizando o pacificador com a habilidade de escudo dele Que ajuda pra caramba em alguns pontos ali contra ela E também o teaser da temporada seguinte, sim, que nós já tivemos aí Eu acredito que vocês já imaginam qual é Mas eu vou deixar aí pra vocês conferirem Então, vejam aí a nossa luta contra a Milena E depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam E se vocês já enfrentaram a personagem e usaram um método diferente Lembrando que esse foi o método que eu usei e que eu achei mais tranquilo Se vocês tiverem outros métodos aí que vocês usaram também pra enfrentar a personagem Deixa aqui embaixo nos comentários Mas, reforço mais uma vez Ela tá bem tranquila de se enfrentar Nem precisa dessa questão do talismã Se vocês preferirem, tá? Sem mais delongas, pessoal Confiram aí Great genius and wanton cruelty are two attributes one hopes not to find in the same being Unfortunately, Milena has both If she is not destroyed, she will turn this timeline into her personal hunting route And the suffering of its inhabitants will be exquisite Você e o tal Baraka devem ser parentes Não, mas sofremos da mesma molestia Opa, se fode aí Fight 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL